Durante o domingo, os alunos da Rede Municipal de Ensino de Vargem Grande participaram do tour pedagógico na capital São Luís. O passeio foi destinado a 40 alunos, do quinto ao nono ano. O objetivo é incentivar e reconhecer os alunos que vêm se destacando no NAI, Núcleo de Atendimento ao Educando, no período de agosto até outubro, nas matérias português e matemática. Além do rendimento, a frequência escolar também foi um dos critérios avaliados. No evento, uma guia fez o acompanhamento dos alunos que visitaram o Centro Histórico trabalhando a história e a cultura de São Luís. O prefeito Carlinhos Barros acompanhou os alunos. Gente, eu sou a juventude, eu amo vocês. Se vocês continuarem nos dando alegria, vocês vão receber ela em dobro. Pode não ter me tratado com o professor de vocês, com o diretor, vai chegar o secretário, vai chegar a mim. E eu não vou medir esforços. Nós viemos para cá, passou a mês de hoje. Quem sabe nós vamos para um lugar muito bonito, muito bonito, aqui no Maré mesmo, tem coisas lindas, lindas. Agora, eu vou fazer meu esforço, o secretário está fazendo deles, os professores já fizeram, agora é a vez de vocês. Está o quê? Entenderam? Sim! Eu posso contar com vocês? Sim! Vai ser 10 ou não vai? Sim! Uma salva de palmas para vocês!